Salve Guerreira e Guerreira Branca aqui, sem enrolação para mais um STV em um minuto, vem comigo. E eu começo falando de uma possível punição ao Fluminense que será julgado hoje no STJD por infração cometida no Fla-Flu do Brasileiro de 2020. A lei prevê uma multa entre 100 a 100 mil reais. E ainda sobre finanças, a Federação das Associações de Atletas Profissionais entrou na justiça contra o Fluminense, cobrando uma dívida de quase 700 mil reais por conta de repassos relacionados à lei Pelé. E na sequência, segundo o jornalista Lucas Monset, o Santos aceita pagar até 200 mil por mês para contar com o Ganso ainda nesta temporada. E aí, torcedor, o preço de valor está ok? Comenta aí. E para finalizar, o diário espanhol Az destacou o jovem atacante Samuca como sendo uma das grandes promessas do futebol brasileiro. A joia tricolor tem sido o grande destaque da equipe sub-17 deste ano. E aí, já conhecia o garoto? Deixe aqui nos comentários. Se inscreve no canal, faltam apenas 52 tricolores para chegarmos aos 2.500 inscritos. Deixe o like se gostou, o dislike se não gostou. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. No cheiro, saudações. Tchau!